Hoje eu fui gravar e aí eu esqueci e criei e eu mudei o jogo do Bebê Amarelo Então parei de gravar, ficou gravando em cima, tá gravando em cima? Esse é o problema, que tá gravando em cima, que não tá gravando em cima Então aí eu entrei no criar jogos e mudei Demorou um tanto, eu fiz animação, eu fiz muita coisa Eu fiz isso, 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 eu fiz animações, eu esqueci de fazer as animações do boneco E aí depois eu fiz animação, aí depois eu fiz animação E aí depois eu fiz animação nesse jogo aqui, o resto da animação Depois de fazer as animações, eu esqueci da cadeira Que eu tenho que mudar a cadeira, pra a cadeira ficar assim Quieta, quieta Se chutar, se chutar quebrar o pé Não quebrar a cadeira não Eu vou mudar pra ser uma cadeira Pra ser uma cadeira indestrutiva, uma cadeira que nunca quebra Então aí depois eu fiz animação E aí depois de eu fazer a cadeira indestrutiva Eu continuo a fazer a animação do bebê Eu fiz pra ficar mais confortável a câmera E pronto Já que o meu celular trava Vai entrar Como eu coloquei pra travar Eu coloquei pra travar no celular velho E no celular não ficar Ficar mais devagar, né Ficar mais devagar Ficar mais rápido Só que como é jogo de terror Vai ser devagar E aí depois E aí depois E aí depois Eu E aí depois eu Então como o meu celular trava Vai travar quando eu jogar o jogo Então E aí depois E aí depois E aí depois E aí depois eu continuei E pronto Consegui Consegui A A Criar o jogo E aí depois E aí depois Eu criar As animações E as coisas E deixar mais confortável E mudar E mudar E mudar A cadeirinha Acabou E ainda eu vou fazer O segundo vídeo